Olá, irmãos! Eu sou Adventista praticamente desde que nasci. Durante esse tempo, eu pude ver as dificuldades que os jovens enfrentam. E quando fui regional JA pela associação, eu pude vivenciar de perto essas dificuldades. E quando meu filho nasceu, eu me preocupei mais ainda, porque ele iria crescer e teria os mesmos problemas. E eu gostaria de estar preparado para quando esse momento chegasse. Para isso, eu procurei me envolver em atividades ligadas aos jovens. Fui diretor do Clube de Desbravadores, líder regional de jovens e muito cedo me tornei ancião jovem da igreja. Vocês podem imaginar quantas situações vivemos e tivemos a oportunidade de ajudar os jovens a resolver os seus problemas? Eu cresci na igreja Adventista do sétimo dia, na igreja do setor Pedro do Vico, em Goiânia, Goiás. Tenho um pai que hoje é ancião há mais de 30 anos dessa igreja. E gostava dos desbravadores, participava de algumas atividades, cantava na igreja, um coralzinho. Mas aos meus 14 anos, algo terrível aconteceu. Naquela época eu estava revoltado, adolescência, e tinha alguns problemas com alguns líderes da igreja. E comecei a seguir outros caminhos. Então eu conheci o mundo do rock. E aquilo me afastou completamente da igreja e dos caminhos de Deus. Imagine vocês, eu, ancião da igreja, com um filho que foi criado na igreja, estudou na escola Adventista e hoje está no mundo do rock. Vai lá, pega um copo aí, levanta o copo, todo mundo. Espera então. Levanta o copo, levanta o copo. Os meus pais, preocupados com as escolhas erradas que eu estava tomando, começaram a orar por mim dia e noite. Eles me davam liberdade, mas sabiam que eu estava escolhendo um caminho perigoso. Vira, 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 vira. Quando eu entrei na Universidade Federal, eu conheci o mundo bem mais pesado. Eu já bebi e fumava desde os meus 14, mas ali com os meus 18 eu conheci a cocaína. E eu e alguns amigos, a gente começou a viver uma vida mais inconsequente ainda. Depois de ser questionado por alguns irmãos com o nosso filho fora da igreja, Eu, como primeiro ancião, fizemos então um pacto com Deus, que não abandonaria o meu posto e oraríamos constantemente em favor do nosso filho para que ele pudesse voltar e ser uma bênção para a igreja. Diante da procura de muitos pais pedindo ajuda para seus filhos, tomei coragem de implantar o primeiro AJC em nossa igreja. Agora, honestamente, irmãos, houve momentos em que cheguei a sentir medo de me envolver diretamente com tantas necessidades, uma vez que eu tinha uma família para cuidar, o meu trabalho e várias funções na igreja. Até então não sabíamos qual seria a resposta de Deus. Depois de 15 anos de oração, foi quando surgiu um amigo consagrado da igreja, chamado Feliciano, que se dispôs a amar, acompanhar, cuidar do nosso filho para que ele saísse daquela situação. Ele sentiu amor e compaixão por mim. Então ele resolveu me ajudar. Após viver por 15 anos uma vida totalmente desregrada, cheia de vícios, perdi duas universidades federais, o Feliciano me desafiou a ir a um evento lá em São Paulo. Me disse que tinha tudo a ver comigo, mas não me falou especificamente que tipo de evento. Quando cheguei em São Paulo, era o AJC, um encontro de jovens com Cristo. Eu nunca me arrependi de ter avançado nesse projeto, porque montamos uma estrutura de acompanhamento dos jovens, através dos pequenos grupos, que não tem sobrecarregado os líderes. A partir daquele encontro, eu resolvi mudar. Ao voltar para a Goiânia, tive um parceiro que se tornou o meu melhor amigo, o Feliciano. E ali a gente saía para conversar, saía junto, batia papo, passava horas juntos. E eu comecei a conhecer o verdadeiro Cristo. Comecei a me abrir e buscar a Ele em oração. Comecei a estudar a Bíblia e me abri para conhecê-Lo verdadeiramente. Há três anos atrás, me encontrei completamente com Jesus. Me rebatizei e passou-se algum tempo, eu conheci a Priscila, que hoje é a minha esposa, é maravilhosa. E me tornei líder da igreja e entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. Eu aceitei esse chamado e hoje faço teologia no NASP. E percebi através do amor do Feliciano por mim, através do amor dos meus pais que oraram por mim, que eu também precisaria amar muitas e muitas outras pessoas. E por isso eu decidi por fazer teologia e ser um pastor. Não seria possível desenvolver o projeto do AJC sem a ajuda da minha esposa, a Ivana, de vários irmãos que não mediram esforços para o sucesso desse empreendimento. E de forma especial, a parceria com o pastor da igreja. Após três anos de AJC em nossa igreja, já batizamos mais de 100 pessoas. E o número de pequenos grupos, irmãos, já chega a 40. Os caminhos de Deus são insondáveis. Aqui somos um exemplo disto. O meu filho esteve por 15 anos, praticamente perdido. Hoje não só foi achado, mas está fazendo teologia, casado com a Priscila, que é a nossa querida Nora. A minha esposa, que todo esse tempo foi uma ajudadora. E o que nós podemos dizer? Louvado seja o nome do Senhor, por todas as suas vitórias. Uma grande bênção tem recaído sobre a minha família. Minha esposa é professora dos adolescentes, meu filho Paulo Henrique é diácono, e minha filha Brenda é diaconisa e toca violão na classe dos adolescentes. Nossa família tem mantido uma verdadeira comunhão com Deus, estreitando o relacionamento com todos os irmãos. E isso nos deixa muito felizes por participarmos da missão da igreja. Minha esposa é professora dos adolescentes.